A Ponte Preta segue no mercado da bola e quer se reforçar ainda mais para a disputa da Série B. Até agora, a diretoria anunciou quatro reforços, mas a lista deve aumentar nos próximos dias. Isso porque mais três nomes foram integrados ao elenco de João Brigatti e já estão treinando com o grupo, mesmo sem serem oficialmente apresentados. Entre eles, o goleiro William Arthur e Santa Cruz, o lateral esquerdo Zé Mário, que estava na Internacional de Limeira, e o atacante Matheus Regis, destaque do São Bernardo. Além do trio, a Macaca já assinou o pré-contrato com o zagueiro Sérgio Rafael, finalista do Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu. O atleta deve se apresentar ao Moisés Lucarelli após a decisão do estadual com o Flamengo no próximo final de semana. Assim, a Ponte ficará com sete zagueiros no elenco. Os novos reforços, Joilson e Sérgio Rafael, além de Luiz Raquim, Nilson Júnior, Matheus Silva, Castro e Edson Júnior. Com isso, a diretoria alvinegra não descarta liberar um dos nomes para um contrato de empréstimo, ou até mesmo venda, mesmo que o esquema com três zagueiros seja mantido para a Série B. Com a defesa cheia, a Macaca ainda está carente em outros setores do campo. Por isso, o próximo objetivo da diretoria executiva é a contratação de um lateral direito, de um meio campista e de um centro-avante, mesmo com a provável permanência de Gé para a disputa do Brasileirão. O atleta chegou a ser sondado por diversas equipes da Série A, como o Internacional, o Atlético Goianiense e ainda pelo Santos, mas nenhuma proposta avançou. Mesmo assim, a diretoria estuda contratar um novo camisa 9 para acirrar ainda mais a disputa na posição. Bem, a ponte hoje abre a janela de transferências para jogadores que estão aí disputando o campeonato estadual. E provavelmente a ponte deve anunciar aí de três a quatro jogadores ainda esta semana. Tem uma pendência que está sendo observada, né, porque o negócio ainda está enroscado. É o Zé Mário. Lateral esquerdo tem contrato com a Inter de Limeira até dia 10 de abril. Outros clubes estavam interessados, ou estão interessados, que é o caso do Guarani, por exemplo, que também está interessado no Zé Mário. Mas a ponte, não sei se depende do encerramento do contrato. Eu acho que não deve ser o encerramento do contrato, porque dá para fazer um acordo lá com a Inter, né? Porque a Inter não vai utilizar o jogador. Libera antes. Vai disputar a Série D, de dado. Então, poderia conversar com a Inter para evitar qualquer tipo de multa e tal, e libera um pouco antes. E aí, a ponte, se não liberar, se a Inter não liberar, só poderia anunciar a contratação do Zé Mário, só a partir do dia 10 de abril. Mas acredito que essa semana deve... A ponte deve anunciar aí de três a quatro jogadores. Além dos que já foram anunciados. A diferença é que a maioria já está treinando, né, Batista? Não precisou. A ponte anunciou o jogador. O Zé Mário, não. Só o Zé Mário que não. Uma semana passada anunciou o jogador que estava aí e não escreveu ainda, que pode escrever a partir de hoje. Então, me parece, no caso do Zé Mário, é que tem boi na linha. Tem gente fazendo proposta. Virou leilão. E faz parte do mercado. A ponte tem muito otimismo em fechar com o jogador, mas tem muita gente querendo o jogador. Faz parte. Não perdeu um dos bochechas lá para o Botafogo? A ponte também queria. Perdeu um para lá. Faz parte. A ponte tem um titular, pelo menos. Mas o Zé Mário seria muito importante porque o campeonato é muito longo. Seria de suma importância para a ponte trazer o jogador. Isso pode pesar, né? Porque tem os agentes que fazem o planejamento de carreira. Claro. Então, dependendo de onde vai o Zé Mário, porque na ponte não está inscrito no contrato que o cara vai ser reserva. Não. Mas nem titular. E nem titular. Mas, veja... Jogar no lugar do Riso, precisa jogar a bola, hein? Mas veja, nesse momento, o titular é o Gabriel Riso. É isso aí. Não é verdade? E começa como titular a Série B. Começa a Série B como titular. Não tenho dúvida nenhuma. O Zé Mário viria, ele foi titular na Inter de Limeira o campeonato estadual inteiro e viria para a ponte para ficar no banco de reservas. Pelo menos no primeiro momento de disputar a posição. E mais um detalhe. O titular da ponte hoje na posição é o Gabriel Riso, argentino. E está voltando um cara que tem muito potencial. Infelizmente, a carreira dele não decorou ainda, né? Por conta de duas cirurgias de joelho. Duas. Essa é a segunda. Só que ele está pronto. Ele já está fase final, final, final da transição. Só para agosto. Ah, Batista, mas... Jean Carlos, só agosto. Jean Carlos, que eu ia falar o nome agora, é um menino, é um garoto. Isso aí normalmente antecipa. Nós já estamos no mês de abril. A bola só rola no final de semana do dia 20 de abril. Daqui a pouquinho o cara está à disposição. Jean Carlos é bom de bola, tem um baita de um potencial. Eu até acho que se algum treinador aqui, um pouquinho mais de visão tática, na hora de avaliar o jogador, já deveria ter testado o Jean Carlos na meia. Para mim ele tem qualidade, bate na bola, no passe, cabeça erguida. E não é um jogador velocíssimo para jogar na beirada e triunfar por ali, como lateral, como ala. Pode dar certo. Aliás, já fez boas partidas. Mas eu, por exemplo, pelo menos num treinamento, num jogo treino, num coletivo aí, contra o sub-20 da própria ponte, eu testaria esse cara na meia, na meia, para organizar o time. A ponte fez isso com o treinador Gilson Kleiner, o lateral esquerdo, o Wendel, que depois foi para o Corinthians, Internacional, o Wendel, bom de bola. Tava naquela grande final da ponte da Sul-Americana em 2013, mas não jogou a finalíssima. Ele tomou o terceiro Cató Amarelo no primeiro jogo, no jogo de ida, contra o Lanús no Pacaembu. O jogo que a ponte, entre aspas, jogou em casa, levou lá 30 mil torcedores para São Paulo. O Wendel, em algumas oportunidades, quando a ponte tinha dificuldade no meio de campo, o Gilson trazia o Wendel por dentro e colocava um outro lateral esquerdo. Sabe por quê? Porque é jogador de muita habilidade. Jogador que tem bom passe, jogador vertical, jogador que finaliza bem, que joga de cabeça erguida. Você bota na meia e ele arruma o time. E eu acho que o Jean Carlos, mas vamos esperar ele voltar. Aliás, eu já falei isso várias vezes, ninguém deu bola e o Jean Carlos continua disputando posição e sendo reserva até o momento em que se contundiu como lateral esquerdo. Então isso também é algo que pode interferir, porque você fala agosto. Ah, mas agosto antecipa para julho ou junho. Tá aí, pô. E o jogador é da ponte, é patrimônio do clube. E aí o Jean Carlos volta, fica o Gabriel Rizzo, vem o Zé Mário e o Jean Carlos vai ser terceiro? Sendo patrimônio do clube, você traz um cara que no final do ano vai embora? Tudo isso pesa. Se o empresário faz planejamento de carreira, o clube tem que fazer planejamento financeiro, de investimento e de valorização daquilo que ele tem dentro de casa. Mas é bom o jogador e a ponte quer porque quer o jogador, eu acho que deveria trazer. Mas tem que fazer todas essas considerações, pesar tudo direitinho e ver se realmente o custo-benefício, quanto vai custar o salário, o cara vir para ser reserva no primeiro momento. E também essa questão do leilão, né? Tem mais clubes interessados que o cara sabe jogar. Eu penso a mesma coisa, eu não faria loucura para ter um jogador. Ele está num patamar nesse momento de reserva. E se já tem leilão, subiu o preço. Se subiu o preço, eu não faria loucura. Apesar de precisar do jogador. Apesar de entender que o Zé Mário é um jogador que acrescentaria. E disputaria sim posição com o Rizzo, sem fazer leilão. Loucura não. É dentro do patamar financeiro planejado pela Ponte Preta para a Série B.